E aqui estou eu, para mais uma receita fácil e deliciosa. Umas panquecas muito fáceis de fazer e só levam 3 ingredientes, os outros 2 são opcionais. Num copo de medidor, vamos começar por adicionar o ovo, de seguida o leite, a barrinha de Wittabix partida aos pedaços, a canela e o mel. Estes 2 ingredientes são opcionais. Com a ajuda da varinha mágica, vamos triturar. Estes cereais são ricos em nutrientes, compostos por cereais 100% integrais e ricos em vitaminas. E se estás a ver o vídeo e ainda não subscreveste o canal, aproveita e podes fazê-lo agora. Montamos a crepeira para a lua de coco e é só colocar a massa em pequenas quantidades. Quando começar a criar umas bolinhas, estão prontas para virar. Por fim, é só retirá-las e estão prontas para provar. E como podem ver, ficam super fofinhas. Espero que tenham gostado desta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. Muito obrigada e até a um próximo vídeo. Até já!